Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai discutir a aplicação de aumento máximo por continuidade no estupro de vulnerável. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão vai definir controvérsia cadastrada na base de dados do STJ como tema 1202 e com a seguinte redação. A possibilidade de aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput do Código Penal, nos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não haja indicação específica do número de atos sexuais praticados. Foram selecionados como representativos da controvérsia dois recursos especiais que se encontram em segredo de justiça, ambos de relatoria da ministra Laurita Vaz. Em um dos recursos, o réu foi condenado a 50 anos de reclusão pela prática reiterada de estupro de vulnerável. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação para afastar o concurso material, aplicar a continuidade delitiva entre todos os crimes e reduzir a fração de aumento da pena em decorrência do crime continuado. O argumento foi o de que não houve a especificação das datas nas quais os episódios teriam ocorrido. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que a aplicação da fração máxima de majoração decorrente da continuidade delitiva nessa circunstância dispensa a delimitação específica de cada conduta praticada, sendo possível a verificação do número elevado de crimes com base no período em que ocorreram. Na decisão pela afetação do recurso, o colegiado não suspendeu a tramitação dos processos pendentes que discutem o mesmo assunto. Legenda Adriana Zanotto